Música Estamos começando mais um Banidos, programa novo, cara nova, cenário novo, mais um segmento do Mais Brasil TV. A gente vai estar aqui semanalmente mostrando para vocês notícias do mundo brasileiro nos Estados Unidos. É isso aí, galera. Eu sou Alice Veras e estarei aqui com vocês semanalmente apresentando notícias de brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos. E a primeira notícia é? Morte. Pernambucano está entre vítimas do massacre em Nova York. Isso é uma viagem, cara. O maluco doidão entrou lá atirando em todo mundo. E entre eles estava um brasileiro. Gente boa, cara. Pernambucano. Estudante. Estava estudando, era de Billington. Onde é isso, velho? Perto de Nova York mesmo. O cara morava ali perto. E o que era isso? O cara estava lá. Era um bagulho da imigração, né? A parada assim. O cara entrou atirando em todo mundo. Tem a foto do cara aqui. É, ele era professor de matemática por seis anos aqui nos Estados Unidos. Isso é muito doido. Muito bem sucedido. Muito doido. E? Mas então, a parada é a seguinte, velho. O cara não tem, né? Tipo assim, por que matar outra pessoa, velho? Tipo assim, não faz sentido, coitado, o cara. Mas o cara é muito doido, esse cara aqui, velho. Você vê na cara dele, né? Não é americano. Mas depois de tudo ainda se matou também. Não tem nem como perguntar. É um covarde, velho. Por que? Covarde. Covardia. Então a parada é o seguinte, esse maluco... Não queria morrer sozinho. É. Mas ele, principal, ele não entra, não fica no céu, né? Não. Esse aí não passa pela porta, não. Pode descer, então. E agora o pernambuquinho, o pernambuquinho vai pro céu, velho. O pernambucano vai pro céu com todas as portas. Que ele ali nem tivesse pecado, meu filho. Naquela hora ali, todos os pecados dele já foram perdoados. Será que funciona assim, velho? Toda pessoa que morre de morte morrida, velho, se inesperadamente vai pro céu... De morte morrida. Será, velho? Morte morrida. Não, ou morte matada. Não, morte matada, né, velho. Morte morrida é quando morre naturalmente. É. Morte matada é quando uma pessoa mata você. Então esse maluco... Faz sentido, Guz. Faz sentido. Isso é lindo, velho. Não, com certeza. Então, o pernambucano vai pro céu. Quer dizer, fica aqui no céu. Ele entra. Solta. Abre a porta aí pra ele. Pode beber. Solta a fumaça. Próxima notícia, então. O coreógrafo... Vixi. Coreógrafo brasileiro é acusado de agressão? Assédio, não. Agressão sexual nos Estados Unidos. Isso. Ele morava em Los Angeles, trabalhava naquele seriado da Fox, So You Think You Can Dance. Quer dizer, cheio de mulher bonita lá. Tava de bem, uma oportunidade grande, né? Uma oportunidade boa. Um canal de televisão muito bom. Não, e qualquer um que tá aqui nos Estados Unidos sabe que aqui não tem. Você tocou na mão da mulher sem ela ter permitido assédio sexual. Isso a gente não tem como saber, né? Se é culpa do cara ou não. Não, mas aqui no caso dele é diferente. Você tá na cara que ele é culpado. Você tá vendo? Na cara da pessoa que ele é culpado, é isso? Também, entendeu? Mas pela matéria, entendeu? A cara do maluco, velho, não tem cara de coreógrafo, na moral. Tem mais cara de... Marcineiro, sei lá. De criminoso mesmo. Tem cara de criminoso. Eu tô achando que esse cara falsificou um diploma de dançarino só pra pegar e ficar perto das mulheradas. Vai saber, né? Então quer dizer, esse maluco não vai pro céu. Não, isso aí... Ele pode ter até chance. Nem dançando ele não é. Será, velho? Não. Dançar na frente pra Deus, lá pra Deus. Se eu dançar aqui, pá, não tem jeito. Mas ele tem tempo na vida pra... É, ele não se matou, né? Então... Quem sabe ele ainda não... E não matou ninguém também, coitado. Vamos deixar ele no purgatório? Aí, né? Quem sabe ele pode ir. Botar os obstáculos na frente dele e ver como é que ele vai. Exatamente. Ele não pode ir direto pro céu assim também. O que mais tem na capa do Brazilian Times? Só pra mostrar pra vocês a capa do Brazilian Times dessa semana. Morte do Pernambucano, também um coreógrafo assediador. Aí tem mais o que aqui? Falando sobre carteira de motorista, que os imigrantes sempre estão querendo uma carteira de motorista. A esperança de todos os imigrantes. Que nunca morrem, né, velho? Mas tipo assim... Eles também ajudam. Ficam naquela assim... Ah, quando todo mundo já perdeu a esperança, eles chegam e falam... Só pra animar alguém, né, velho? Tá na ideia, tá na cabeça dela. Eu, sinceramente, acho que nunca vai sair essa parada. De boa. Sabe por quê? Se sair carteira de motorista pra ninguém, ninguém mais vai embora, velho. Como é que você vai diferenciar um ilegal do ilegal? Isso que eu penso. É uma parada de anistia, já é outros 500, eu não sei. Aí tem essas moças aqui, que são essas moças lindas aqui, que é isso? Promotora de saúde, não sei o que, nada a ver. Notícia boa a gente não vai falar. Notícia boa não é. Que imagem tem aí? Vamos ver esse jornal aí, né? Olha aí. Vamos ver o jornal aqui mesmo. Vamos ver o jornal aqui.